Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna Drone nós vamos dar para vocês 6 motivos para vocês começarem no aeromodelismo utilizando aeronaves elétricas e também 6 motivos para que você possa pesar na balança se vale a pena ou não começar no aeromodelismo elétrico ou então a combustão se liga na coluna que hoje você vai ver E aí pessoal, como é que vocês estão? Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui na coluna Drone mais uma vez Obrigado por vocês fazerem parte do nosso grupo aqui, do nosso time Ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva agora mesmo aqui na coluna Drone Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês Faça um convite também de você, por favor, pessoal, já desde agora, tá? Dá um likezinho para a gente aí, pessoal, não custa nada Vocês ajudam bastante a gente que faz conteúdo, produz conteúdos aqui Isso é muito importante ter aqui a sua inscrição e também o seu like Que ajuda aí a fortalecer o nosso canal e principalmente a fortalecer o nosso hobby, pessoal Isso que é o mais importante, então já capricha aí o dedo e deixa a sua inscrição aqui no nosso canal também Beleza? Moçada, é o seguinte, hoje nós vamos então elencar, como eu falei na abertura 6 motivos prós e 6 motivos contra, né? 6 prós e 6 contras para você poder aí pesar na balança, colocar na balança aí De repente você tem interesse aí de voar um aeromodelo, né? O aeromodelo, como eu falo, é um avião, né? Uma asa fixa, né? Uma asa em azar, alguma coisa assim, né? Quando a gente está começando no hobby, né? E mesmo que você hoje está voando apenas drone Mais para frente é bem capaz de você começar aí, pelo menos, fazer alguns voos em aeronaves em asa fixa Assim como eu também, aconteceu comigo, né? E é bem legal você ter esse tipo de conteúdo, você fazer parte aqui desse conteúdo Ter essa ideia, né? Porque quando a gente está num grupo aí de amigos aí, conversando num campinho, né? No final de semana, é legal a gente ter algum argumento É legal a gente saber um pouco mais sobre outros Não apenas somente drones, drones, drones Mas também ter outras ideias de outras modalidades Dentro do hobby do rádio controle, tá bom? Lembrando só uma coisa, antes de nós começarmos Pessoal, isso aqui é apenas a minha opinião, tá? Não quero monopolizar a verdade, né? Que isso que eu estou falando para vocês é a verdade nua e crua E tem que ser assim, negativo, tá pessoal? É apenas minha opinião Você tem a sua? Então, deixa aqui nos comentários Ajuda a enriquecer o nosso hobby também, tá certo? E no próximo vídeo a gente vai fazer também falando sobre Os prós e contras de começar no mundo do rádio controle, né? Do aeromodelismo Através aí de aeromodelos a combustão Quando a gente fala em aeromodelos elétricos Eu preciso deixar isso bem claro agora Nós estamos falando daqueles aviões menores, né? Aqueles aviões que somente eles voam Utilizando, alimentados por uma bateria Além da bateria, também um motor elétrico Geralmente brushless Que alimenta esse motor, tá? É isso que a gente está falando de aeronaves elétricas Já no caso de a combustão Nós estamos falando O que geralmente a gente ouve no campinho O pessoal falando assim Ah, eu estou voando um glow Quando fala glow É um motor Um tipo de motor Específico aí para Aeronaves de rádio controle, né? Aeronaves de rádio fixa Beleza? Então elétrico, bateria, combustão Ou glow Que a gente também costuma falar Nós estamos falando de aeronaves Como Que usa esse tipo de combustível Para poder voar Tá bom? Vamos lá Primeiro Ele é mais barato Tá bom? Pessoal, realmente A questão de ser mais barato É... Pode parecer às vezes subjetivo Mas não, pessoal Realmente O aeromodelo elétrico Ele é sim mais barato As peças são mais baratas Utiliza menos peças Utiliza mesmo equipamento O avião A combustão O glow Tem que ter mangueira Tem que ter outras coisas É mais difícil de montar Enfim Então vale Para a mente em si O aeromodelo elétrico Ele realmente Ele é mais barato Tá bom? Segundo motivo Ele é mais fácil de montar Não somente a questão De ser fácil de montar Geralmente Aviões elétricos Aí nós estamos falando de stick Nós estamos falando de aeronaves De 1,5m a 2m em média De asa De envergadura Ele é bem mais simples de montar São poucas coisas Que você precisa montar Geralmente Os kits que você compra Eles já vêm praticamente prontos Enquanto em outros equipamentos A combustão São um pouco mais complicados De montar Tá bom? Sem contar que Além de ser mais fácil de montar O aeromodelo elétrico Não requer que você tenha Fique fazendo um ajuste de motor E isso pessoal No caso de aeronaves A combustão Isso é um porre Todo mundo fala Que isso Principalmente no começo É complicado Você tem que ajustar o motor A RPM mínima Para não deixar o motor Morrer Etc E tal É difícil de dar partida Enfim Então ele é mais fácil de montar E também claro De fazer os ajustes Você não requer No caso de aeromodelos elétricos Você não requer Esse tipo de ajuste Ligou Sai voando Três Ele precisa apenas Na parte elétrica Tá Aeromodelos Que são movidos A eletricidade Ou seja Motores elétricos Eles Você não requer Outros equipamentos Como acontece Por exemplo Nas aeronaves Glow Nos aeromodelos A combustão Tá Não sei se você sabe Mas o modelo A combustão Além de você ter Que ter o motor Em si O motor Que é igual Bastante semelhante Ao motor De moto Em seu funcionamento Ali Você também Precisa de outras Partes elétricas Para poder fazer O seu avião voar Por exemplo Você precisa de servo Você precisa De bateria De bateria Mesmo o motor Sendo combustão O avião O avião sendo combustão Ele também precisa De bateria Então assim Porque Para poder Funcionar o servo Para poder funcionar O receptor E etc Tá bom Então além De ter Que ter motor Você também Tem que ter A parte elétrica Já no caso De motor De aeronaves elétricas Isso você não precisa Quatro Eles são mais Fáceis De arrumar Isso é muito interessante Especialmente Como a gente se refere A aeronaves elétricas Os eletriquinhos Como a gente fala Isopor Tá No meu caso Por exemplo Já tem vários Já tive vários crash Já caí várias vezes Isso é inerente ao hobby E por ser Isopor E ser Geralmente Elétricos Serem mais Mais fáceis de montar E ter essa característica Geralmente Eles são feitos De isopor Alguma coisa assim Você caiu Você quebra Você passa A abrir uma cola Ou então Uma cola Uma cola quente Ou então Uma cola De isopor Mesmo Colou Sai voando Tá bom As vezes O conserto Ele é muito mais simples Diferentemente Que acontece Do motor Nos motores A combustão Geralmente Eles são feitos De balsa São feitos De madeira Se quebrar Realmente Você vai ter Que ter um pouco Mais de trabalho Para você Arrumar Então Nesse ponto Mais uma vez É um ponto positivo Dos elétricos Cinco Baixo dano Nesse quesito É bem semelhante É bem semelhante Aquilo que a gente Falou agora pouco No número 4 Tá bom Por que Se de repente Você está voando Com seu aeromodelo E de repente É um lugar ali Onde tem um estacionamento Onde geralmente A gente para os carros Para a gente poder voar Se você tiver Se você tiver Com um aeromodelo Elétrico Geralmente Por ele ser mais leve E ser menor Se você bater Em alguma coisa Por exemplo O dano Também vai ser menor Tá certo Diferentemente Que acontece Por exemplo No aeromodelo A combustão Ele tem muito mais massa E tem a questão Até mesmo Do motor em si O motor Ele é mais Ele é mais pesado E etc Se você poder Bater em alguma coisa O dano vai ser menor E vou dizer uma coisa Quando você está começando Isso vai acontecer Seis Maior autonomia Nesse caso pessoal Utilizando a média Daquilo que a gente vê Os aeromodelos médios Que a gente vê Nos campinhos E etc Geralmente São aeromodelos Isopor Ou que tem Uma asa Entre um metro Um metro e meio Mais ou menos De envergadura Esses aeromodelos Geralmente São equipados Com uma bateria De 3S Três células De 2.200 mAh Para fazer voar Esse aeromodelos Geralmente a gente usa Motores entre 2.212 Alguma coisa Nessa faixa De 1.200 kV Em média Um setup Como esse Você consegue Um tempo de voo Entre 15 e 20 minutos Tranquilo Isso utilizando 50% de motor 50% 60% Estourando 60% de motor Você consegue Esse tempo Muito bom De voo 20 minutos Pessoal Olhando Para a cara No céu É um tempo Muito bom Com uma única Bateria No caso De aeromodelos A combustão Um setup Que seria Uma aeronave Em torno De 1,10 m Por 1,5 m Mais ou menos Com motor Mais comum Motor glow Mais comum Que a gente encontra Com mais frequência Esse tempo De voo Logicamente Varia Em relação Ao tamanho Do tanque De combustível Tá certo Mas a média Que a gente Observa O tempo De voo Média Entre 5 E 10 Minutos De voo Tá certo Realmente A autonomia Que você tem No aeromodelo Elétrico Ela realmente É maior Agora que a gente Viu os pontos Positivos Vamos ver Então os pontos Negativos Ou os contras De você começar No aeromodelismo Elétrico Número 1 Eles deterioram-se Mais rápido Com o tempo E com os voos Significa o que Isso aqui pessoal Significa que Se você te pegar Um aeromodelo De tamanho Semelhante Equivalentes Elétrico Eu tô falando De elétrico Eu tô falando De aeromodelo Isopor E você pegar Um aeromodelo Que é Feito de Balsa Né Que geralmente Que equipa aí Os Glows Aeromodelos A combustão Realmente Se você deixar Os dois ali Paradinhos Você vai reparar Que o tempo Vai Estragar muito Mais O aeromodelo A isopor Elétrico Do que A combustão Por motivos Óbvios Um é Isopor E o outro É Balsa Madeira De melhor Qualidade Contra Número 2 Eles Quebram Muito Mais Mais Quando Em pouso Mal Executados Isso Aqui É fato Pessoal O aeromodelo Elétrico Especialmente O nosso Querido Isopor Ele Na hora Que você Vai fazer Um pouso Que não Tem Muita Qualidade Um pouso Mais Vamos dizer Assim Catrapo Etc Realmente Ele Quebra-se Muito Mais Fácil Ele Quebra-se Muito Mais Ele Se Estraga Muito Mais Do que Um Aeromodelo A combustão Logicamente Pelo fato De que o A combustão Como eu falei Anteiramente Ele é Geralmente Feito De Balsa Ou Madeira Que é Bem mais Resistente Do que O isopor 3 Elétricos São tidos Como Amadores De iniciante Eu sei Que muita Gente Pode dizer Que não Mas Isso É fato Eu vejo Isso Porque até Hoje Eu sinto Isso Eu vejo Isso Acontecer Quando você Chega Numa pista De Aeromodelismo Com um monte De gente Voando Seus Extra Voando Com Seus Escalas Etc E aí Você chega Com O seu Piper De isopor Elétrico Você Nota Realmente Que você É Meio Que Digamos Assim Você é Meio Que visto Como um Amador Com um Cara Iniciantes Começando Ali Ainda Nem Terminou De cozer Ainda No Aeromodelismo Enfim Então Assim Pessoal Isso Aí É Fato Quando Você Chega Com o seu Aeromodelismo Quando Você Começar Com o seu Aeromodelismo Você Vai Ter Que se Acostumar Com Isso Sim Tá Mas Isso Aí Com Certeza Com Passado Tempo Isso Aí Vai Passando E Você Vai Com Certeza Se Enturmando Lá 4 Por Ser Muito Leve É Mais Suscetível A Ventos E Térmicas Em Dias Quentes Isso Aqui Pessoal É Uma Das Coisas Que Mais Pega Quando A Gente Tá Começando Tá Bom Da Mesma Forma Que Você Tiver Voando Por Exemplo Em Dia Muito Quente Ou Tem Dia Com Vento O Seu Aero Modelo Vai Virar Um Papel Tá Bom E Isso Acaba Acarretando Em Que Em Crash Né Em Lenha Em Quedas Tá Certo Estragar Aí Na Hora Do Pouso Isso Aí É Batata Se Tem Um Vento Um Pouco Mais Forte O Aero Modelo Elétrico Ele Vai Por Ser Levado Ao Sabor Do Vento Isso Aqui Tem Muito A Ver Com O Número 4 O Anterior Porque Quando Você Vai Fazer Alguma Manobra Você Vai De Repente Fazer Um Toque Roll Você Vai Tentar Fazer Um 3D Alguma Coisa Assim Realmente O O Aeromodelo Elétrico Pelo Seu Baixo Peso Pela Questão Também Das Características Do Aeromodelo Realmente Vai Ser Um Pouco Mais Difícil Você Fazer Manobras Com Ele Não Estou Falando Daqueles Daquela Classe Específica De Aeromodelos Que São Os Shock Flyer Né Esse Tipo De Aeromodelos São Elétricos E Eles São Muito Leves Então Eles Fazem Manobras Muito Boas Por O Shock Flyer Ele Voa Muito Melhor Em Lugares Confinados Em Lugares Fechados Por Exemplo Ginásio Alguma Coisa Assim Se Você Tentar Por Exemplo Voar Um Shock Flyer E Um Dia Que Estiver Ventando Com Certeza Você Não Vai Fazer Uma Exibição Tão Interessante Assim Tá Bom Então Por Essa Característica Do Aeromodelo Ser Feito De Isopor O Vento Vai Acabar Atrapalhando As Manobras Seis Requer Cuidados Com A Bateria No Pós Voo Tudo Bem O Pessoal Que Voa Aeromodelo Combustão Também Tem Alguns Cuidados A Ser Feito A Gente Vai Falar Nisso No Próximo Vídeo Mas A Questão De Você Perder O Risco De Você Perder Uma Bateria Ela É Grande Especialmente Se Você Não Tomar Aqueles Cuidados De Colocar Sua Bateria No Modo Storage Quando Você Só Tem Uma Duas Baterias Isso Tantas Outras Você Acabar Esquecendo De Deixar Em Modo Storage Vai Acontecer De 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 Você Acabar Perdendo A Bateria Porque Você Voou O Dia Inteiro Com Ela E De 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 Se Esqueceu Passou A Semana Inteira Você Só Vai Lembrar Dela No Próximo Final De Semana Quando Você For Pegar Essa Bateria Já Vai Estar Com Aeromodelos Elétricos Você Tem Que Ficar Sempre Atento Com A Tensão Exata Da Sua Bateria Para Você Deixar A Carga Dela Bonitinha Para Próximo Final De Semana Então É Isso Moçada Esses São Os Prós E Contras Para Você Que De Repente Quer Começar A Fazer Vôos Com Seu Aero Modelo Você Está Interenciado Em Comprar Seu Primeiro Aeromodelo Coloca Na Balança Isso Também Isso É A Nossa Contribuição Para Te Ajudar A Dar Uma Luz Em Relação A Você Ter Um Aeromodelo Elétrico Versus Aeromodelo A Combustão Não Perca No Próximo Vídeo A Combustão Os Prós E Contras Para Você Fazer A Sua Análise E Quem Sabe A Ajudar Você A Escolher Na Drone Toda Semana De Novo Para Vocês Pessoal Pega Esse Vídeo Aqui Manda Para Um Amigo Seu Através Do Grupo De Whatsapp Para Poder A Aumentar O Debate Sobre Essas Questões Do Pessoal Que Está Querendo Começar A Fazer Voos Aeromodelos Com